Isso aí rodou a internet esses dias, todo mundo querendo saber qual é a cor que você vê esse tênis. Eu e o Franklin viemos da mesma cor. Márcia viu de outro, tem de nada. Ô Val, que cor que você vê esse tênis aí na tela? Aqui, olha aqui pra trás de mim. Dá só uma olhada aqui atrás. Vira pra ela a TV aqui, Jacira. Gente, isso é rosa, não é? Aqui, gente, onde você sabe? Rosa e o que mais? É rosa, já frango, conduz. Tá, tá bom, isso aí, é isso aí. Que cor que você vê? Rosa! Você vê rosa? Vejo rosa. Rosa e branco. E você, Lígia? Rosa e branco. Franklin rosa e branco. Rosa e branco. Mas que cor que você vê? Ele é cinza e verde. Quê? Ah, você tá cega, Márcia. Vocês veem cinza e verde? São dois problemáticos. Ó, seguinte. Não, gente, não é cinza. Você que tá em casa. Vocês que tem problema. Você que tá em casa e está vendo de que cor esse tênis. Gente. Coloca aí na nossa rede social, arroba Tricotando Rede TV. Mas aí vai ter que explicar, né? Vai ter que explicar. Mas não tá tão rosa, mas você também. Agora eu vejo 100% rosa, sério. É que na hora que tá filmando a gente na mesa e só o tênis ali, mas aí é a cor da câmera. Porque dizem o seguinte... Eu vejo rosa. É cinza e verde. Ô, Lígia, eu tenho que dizer que você vê o rosa também. Eu vejo o rosa e branco, gente. A Márcia é a única aqui no estúdio que vê cinza e verde. Márcia tá vendo coisa. Tá vendo coisa, Márcia. Dá pra passar? Tá vendo coisa. Deixa eu explicar. E talvez eu, você e a Val, a gente vai ficar bem preocupado, Lígia. Por quê? Porque a Márcia está corretíssima. Foi feito um estudo, né? E a cor original do tênis é cinza e verde. Bom, essa parte nem chegou pra mim. Gostei da sua cara agora. Só pra avisar, não. Minha cara tá só pra ter uma malhada no ódio. Vem pra cá, Kiso. Sim, tchau. Tô com ódio agora.